Inspirado em um game da década de 90 para o Game Boy, o Pokémon GO utiliza duas tecnologias que vamos explicar agora. Uma dessas tecnologias é a realidade aumentada. Ela acontece, por exemplo, quando a gente coloca o monstrinho do Pokémon interagindo com o mundo real. Outra tecnologia que o Pokémon GO usa é a geolocalização. Com ela, podemos encontrar qualquer ponto localizado no mundo, utilizando coordenadas geográficas e satélites. Muito antes do Pokémon GO existir, o Geocache, uma prática desportiva ao ar livre, já utilizava a geolocalização. Os participantes, que já são mais de 10 milhões no mundo, escondem recipientes que podem estar localizados em uma árvore ou até mesmo no fundo de um rio. Você pode acompanhar neste vídeo a Patrícia Serrão, nossa repórter, procurando uma dessas caixas no Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Bom, quer saber mais sobre outros assuntos de tecnologia? Acesse o portal EBC que aparece aqui na tela. Valeu, tchau, tchau!